Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda! Como tirar as férias do papel? Se você quer viajar, quer conhecer outros lugares, outros países, outras culturas, fica com a gente aqui, que hoje eu vou estar com o Bruno e com a Mário, o casal viajante, pra gente saber como que faz pra tirar essas férias do papel, começar a viajar o mundo de verdade, saber onde que faz pra alocar o capital enquanto essas férias não chegam. E aí, vamos nessa? O pessoal já tá na área aqui, vou convidar o Visa Filtriões pra participar com a gente, deixa eu melhorar aqui esse pedestal, e vou convidar também mais pessoas para participar aqui desse nosso encontro, Bruno e Mário na área. O negócio tá meio bamba aqui, mas eu sei, faz tempo aqui que a gente não faz live, né? Mas vamos embora! Deixa eu convidar aqui o pessoal. Se você tá chegando, confirma, por favor, como que está o nosso áudio, como que está a nossa imagem. Oiê! Tudo bem? Boa noite! Vocês estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Sim, você ouve bem a gente? Estou ouvindo bem, sim. Tá, vamos lá então. Show! Só a minha cabeça que tá cortando um pouquinho, deixa eu subir aqui. Ah, eu também. Fica pequeno ali, depois que a gente divida a tela aqui, né? Pronto, deixa eu mandar o convite aqui para o pessoal que tá chegando. Combinado. E a gente começa. Tudo certo com vocês aí? Como é que foi a viagem? Viagem, volta. Foi tudo bem? Tudo na paz, né? Tentei dormir um pouquinho, mas não consegui, não. A adrenalina tava mil, né? Tava ainda, muito empolgado ainda. Foi legal. Pronto, acho que agora foi. O máximo aqui é 50, é pra todo mundo aqui. Foi. Pronto, tudo certo por aqui. Legal. Vamos lá então? Vamos lá. Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Davidson Barbosa, sou educador financeiro. Faço parte aí da Space Suspê, das pessoas que estão de alguma forma contribuindo aí com a divulgação de Suspê. E hoje a gente convidou aqui o casal viajante, né? O Bruno e a Mari do perfil Sim, Vamos, pra gente trocar uma ideia aqui de como que faz pra gente viajar, se planejar, investir de maneira correta pra tirar de vez essas férias do papel. Vou pedir aqui pro pessoal se apresentar e a gente já vai trocando a ideia aqui, beleza? Fala aí, pessoal. Então, eu sou a Mari, eu nasci em Campinas, moro no Rio, minha casa é no Rio. Aí foi no Rio que eu conheci o Bruno, o Bruno é carioca, e a gente tem esse perfil que tem o objetivo de fazer com que as pessoas viajem mais e mostrar que é possível viajar, né? Que não é uma coisa que precisa de muito dinheiro, ou que é muito impossível, ou muito fora da realidade. Então, o nosso objetivo é esse, é dar dicas, é mostrar que é possível. E também tem uma pegada, assim, de mostrar que você pode viajar na sua cidade, ou ali pertinho, né? Você não precisa só esperar suas férias pra viajar. Você pode fazer turismo aí, onde você mora mesmo, dar uma volta e aproveitar a vida. É isso aí. E o Bruno? É, eu estou cumprimentando um pouquinho, me chamo o Bruno, né? Um pouquinho que a Mariana já falou. Nasci no Rio, fui criada aqui no Rio de Janeiro. A gente morreu fora durante dois anos, aí 2018, 2019, 2020. A gente morou em Dublin, na Irlanda, depois a gente vai se aprofundar mais um pouquinho nisso. Voltamos pro Brasil no final do ano, retrasado. Já tem aí um ano e pouquinho que a gente está de volta. E viajando por esse Brasilzão de Deus, que é imenso, é lindo pra caramba. Esse ano a gente já teve a oportunidade de ir pra dois lugares diferentes. Incríveis, assim. A gente fez Chapada dos Ligadeiros, né? Em Goiás. E fizemos agora, esse mês, né? Há 15 dias. Há 15 dias, na verdade. Lançou as maranhenses, estamos de volta de viagem. Também um outro lugar incrível, assim. Paisagem totalmente diferente, cenários diferentes, clima diferente, vegetação, enfim. Tudo diferente. E dentro desse mesmo país... O sol nasce mais cedo lá. O sol nasce mais cedo. Só nasce mais cedo. O calor de lá escar. É bom, é bom. Então, assim, acho que a gente está... A gente criou o perfil, na verdade, como um hobby, né? O No Simvamos nasceu como um hobby. A minha maioria é jornalista, né? De formação, apesar de não exercer a profissão. E, cara, como jornalista, amo escrever, né? E contar pro mundo o que está acontecendo. Contar a história. Contar a história. Legal, legal. É uma história muito grande com isso. E eu sempre gostei muito da minha formação em engenharia de produção. Não tem nada a ver com viagem, turismo, nada do tipo. Mas sempre fui apaixonado por fotografia, marca digital e tudo mais. E, obviamente, por viajar, né? Então, acho que juntou... E todas as fotos bonitas do perfil são do Bruno. Porque todo mundo fala, Nossa, o seu perfil de vocês é lindo. Tem um monte de foto maneiro. Tudo nele. É, mas assim... Legal. Não é nada profissional. Mas, enfim, a gente vai aprendendo. Vai tentando ali. Acho que, enfim, é um eterno aprendizado. Tenho certeza aqui pra você também. Sim, sim, sim. Mais nesse mundo do marketing digital, do Instagram, enfim, de produzir conteúdo. É um desafio. É um trabalho danado esse negócio. Não parece, não. Mas, cara, é um vídeo que você vai editar e... Um negocinho que você faz. Aquele negócio que você fez pra chamada ficou legal pra caramba. Pra chamar pra live. Cara, que não tem nada pra fazer. A hora do negócio. Mas, enfim, então a gente tá nessa caminhada aprendendo também. Participando da Space. Aprendendo muito com a galera da XP. De educação financeira, de marketing digital. Aprendendo com vocês também. Com essa comunidade incrível. Então, enfim, é um eterno aprendizado aí. E vamos nessa. Vamos em frente. Vamos juntos. E acho, Davidson, que é legal também você se apresentar. Porque acho que tem uma galera que veio do nosso perfil. Então, fala um pouco de você, do seu trabalho. Pessoal, eu desativei aqui os comentários pra poder... Legal. Vê melhor a gente aqui, né? O pessoal vai dando coração aí. E a gente vai vendo como é que tá aqui. Manda a vida da live, né? Manda esse... Abre se o pessoal tiver pergunta. Tá cortando um pouquinho aí. Repita. Qualquer coisa a mais pro final a gente abre. Pro pessoal perguntar, se eles quiserem. E quem ficar até o final tem uma surpresa, tá? Opa! Tem uma surpresa. Eu tenho uma planilha aqui que você alimenta. E já sai o valor planejado das férias, tudo aqui, tá? Tá guardado, né? Vamos dizer como é que faz pra ganhar no final. Eu quero. Então, pessoal. Eu sou o Davidson Barbosa, né? Sou educador financeiro. Eu tenho um livro, né? Um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon Brasil. Os Oito Águas dos Pré-Ricos e Pré-Ricas. O Thiago Negro pediu, né? Uma versão pra ele lá na feira lá, né? Eu falei do livro. Eu quero um pra mim e tal. É muito legal. Eu sou militar da aeronáutica. Mas eu também sou formado e gerenciar produção. Sabe? Gerenciar produção também. Legal. E aí, 2015, 2016, eu já falava sobre finanças, um trabalho ali, né? Já investi desde 2012. Antes disso, eu me organizei, né? Era endividado, enfim, né? E em 2015, eu fui pra missão de paz no Haiti. Caramba. Melhor, em 2016, fui pra missão de paz no Haiti. E o comandante lá do Pelotão Nosso me cubriu a missão de tomar conta das finanças do pessoal que a gente ia sair, né? Ah, você fala de finanças, já investe isso aqui, você vai ser responsável aí porque a gente ia receber em dólar e tal. Onde é que ia colocar o dinheiro pra quando voltasse pro Brasil usar? E desde então, vi que era um nicho que era muito demandado, que existia um mercado muito carente dessa informação, né? Quando eu voltei do Haiti, eu fiz a minha pós em ensino, né? Inclusive, a distância no Haiti ainda e tudo. E eu ia pra sala de aula ensinar cálculo, ensinar física, né? Como um bom engenheiro, gosta dos números aí. E assim, eu já tinha passado muito tempo longe da minha família. Esses foram seis meses de missão, né? E eu não queria mais fazer o segundo turno, né? Largar do trabalho e ainda ir pra faculdade à noite. Muitas vezes a faculdade estão aí pra poder dar aula. Aí eu fiz, não, cara. Vou pra internet e eu vou ensinar finanças. O pessoal gosta, diz que eu falo sobre finanças e eu falo sobre finanças. E aí eu... Só que eu não tinha nenhuma formação em finanças especificamente, né? Aí eu comecei a estudar mais, tirei a certificação. Fiz um curso de extensão mercado financeiro. Tirei a certificação como educador financeiro. E aí dei as caras aqui na internet. Eu já tenho uma comunidade, tenho mais de 200 alunos, tenho um livro. Já dei entrevista aqui na Globo, aqui no local. Então a gente tá nessa pegada aí já faz um tempinho já, né? Legal. Legal? E quanto tempo você começou? Olha, em 1 de maio de trabalhador, né? 1 de maio de 2000... E this is 1 de maio de 2019. Que eu dei as caras na internet, né? A pandemia foi em 2020 e 2021, não foi? É, 2020 e 2021, é. Pronto. 1 de maio de 2019 eu virei o Instagram aqui, que era pessoal, pra Instagram voltado pra finanças. Eu lembro disso porque quando eu abri a primeira turma, foi em fevereiro de 2020. E logo em seguida que eu ia fazer, juntar o pessoal pra dar as aulas, começou a pandemia. E eu tive que ir tudo pro digital de vez, de vez, de vez, né? Então gravei as aulas sozinho aqui, eu e o Zoom, gravando a aula. Pra comunidade, pra turma, mas foi bem legal. Foi uma experiência legal também. Então é 2019, um ano antes da pandemia. É, e o mercado cresceu muito, né? Com a pandemia, assim. O digital cresceu. Só essa questão, né? Dos influenciadores, né? Do Instagram, um todo. Mas quem tinha um negócio online durante a pandemia conseguiu sobreviver, eu acho, né? Quem tava só no... Principalmente dependendo do teu nicho. O pessoal já tinha restaurante, alimentação, assim, parte mais do outro mercado. Acho que como era essencial, acabou conseguindo sobreviver melhor, né? Mas agora o pessoal que tinha um nicho não essencial, que foi obrigado a fechar. A gente viu tanta gente quebrando aqui no Rio de Janeiro. Acho que no mundo inteiro, né? É, quem não se adaptou não sobreviveu. Foi isso. É verdade. Muita coisa crescendo, né? E quem tava ali já engatinhando, ou até mesmo já no digital já há mais tempo consolidado, conseguiu alavancar as vendas, né? E muita gente que tava num nicho, num negócio físico, não conseguiu acompanhar, acabou quebrando. Então, é um mercado que eu acho que já cresceu muito, tá crescendo e tende a crescer demais, assim, né? Verdade. Na internet. Cada hora uma rede social diferente. E a gente ficou um produtor de conteúdo. Há pouco tempo chegou o TikTok. E aí foi engatinhando. Hoje o TikTok é o queridinho de muita gente, enfim. Eu cheguei ainda a fazer um evento presencial aqui em Recife, pra lançar o meu podcast, né? Em 2019 ainda. E a ideia era todo ano fazer um evento presencial pelo Amazon, né? E aí não deu mais. Mas esse ano já tô aqui achando um bom espaço na agenda pra fazer um evento presencial aqui também. Fazer... Troca, né? Esse calor humano, essa troca, esse networking. Às vezes faz muita falta. Como a gente viu na Axis, por exemplo, né? Sim, sim, sim. É outro clínico, velho. Outra pegada, né? Um calor humano, assim, que apesar do digital ter toda essa magia de você poder trabalhar onde quiser e tudo mais, mas às vezes a gente sente falta um pouquinho. É mais como brasileiro, a gente sente falta um pouco essa troca, né? É verdade. Mas enfim... Vamos lá, né? Eu queria falar assim, tem muita gente que acha que as férias ou a viagem dos sonhos tá muito longe e é algo muito impossível, é muito do Instagram, assim, né? E aí eu queria te perguntar, Davidson, como fazer esse planejamento financeiro? Como conseguir juntar esse dinheiro e fazer essa parada funcionar aí? Sim, sim. E tem o cuidado pra dar uma enfurada. Boa! Sim, sim, sim também. Inclusive, chegou até uma encomenda hoje aqui, ó. Olha aí. Isso aqui vai servir pra minha próxima viagem. Daqui a pouco eu abro aqui, o pessoal saber o que é. A gente vai acompanhar com certeza. É o seguinte, eu acredito que antes de tudo mesmo, você deveria ter clareza de onde você quer chegar. Pra onde você vai. Porque assim, pra você cumprir uma meta, um objetivo, você tem que traçar um plano, né? Um plano de ação, um plano de viagem, que seja o caso. E se você não souber, ah, eu vou juntar dinheiro pra viajar. Você não vai conseguir juntar dinheiro. Você tem que dar um nome, tem que ser bem claro e definido pra onde você vai. Pra que você comece a fazer contas de verdade. Quantos dias? Qual é a passagem? Qual é o período do ano? Você vai ficar em hotel? Vai ficar em pousada? Quantas pessoas vão viajar? Como que você vai se alimentar? Como é que é a cultura daquele lugar? Qual é a moeda se for pra fora do país, né? Então, eu acredito que se você, antes de tudo, não der o nome, não souber o período, o tempo, quanto você vai, se você não detalhar qual é o seu objetivo, você nunca vai viajar. Você nunca vai viajar. Eu lembro que quando a gente fez a nossa primeira viagem pro exterior, né? A gente se planejou, acho que quase um ano antes. Não, a gente vai viajar, vai fazer tanto tempo, não sei o que, vai ter que trocar moeda. E estudou como é que era a moeda, qual era a temperatura que ia estar, qual era a média de passagem de hotel, aí começou a pesquisar. Ou seja, a gente queria ir, o tempo que a gente queria passar, os lugares que a gente queria conhecer, e a gente planejou tudo certinho pra poder conquistar, senão a gente não ia ter sucesso na nossa missão, né? Então, independente da técnica que a gente vai usar pra poupar ou pra investir, acho que antes você precisa acreditar que você consegue, que você precisa traçar um plano, e aí sim, a gente vai conseguir. O que é que vocês acham disso? Eu acho que é essencial. Se você não tiver um nome, você não vai progar nenhum, né? Você vai abrir a cabeça ali e falar, o que eu vou fazer agora? É possível fazer, enfim, e ser muito realista sobre o que você quer, assim. Por exemplo, quando a gente foi pro intercâmbio, né? Quando a gente foi pra Dublin, o nosso objetivo era melhor... Nosso objetivo inicial era ter uma experiência no exterior, e aí depois, conversando sobre isso, a gente entendeu que o inglês seria muito importante. Então, ah, é o inglês. Então, vamos pesquisar aqui que países falam inglês que a gente pode estudar e trabalhar. Então, foi, né, afunilando a parada. Quando a gente chegou no país que, né, o custo-benefício era bom e era o que a gente precisava naquele momento, aí beleza, aí você vai. Você sabe que caminho ir, você vai. É muito mais simples, né? Eu gostei da palavra que tu falou, realista. Beleza, a pessoa tem um sonho, tem umas férias pra conquistar, e às vezes, né, o volume de capital que ela faz hoje, de repente, não é aquele dinheiro que ela vai conseguir pra viajar, né? E assim, sei lá, eu quero ir pro espaço na nave lá do Elon Musk, vai custar, sei lá, 200 milhões de reais. Não vai ser, daqui a um ano você vai planejar e vai conseguir fazer isso, né? Então, você tem que ser realista também, aonde você vai conquistar, né? Por mais que demore um ano ou dois anos, mas se você for constante, tiver um objetivo, você vai conseguir. Mas tem que ser realista. Duas opções, né, no momento. Ou você escolhe viajar daqui a três anos e vai pro lugar que você quer, ou você escolhe num lugar mais barato e viaja mesmo assim. É, sobre essa questão de cidade, a gente sempre fala, e as duas viagens que a gente fez esse ano aqui dentro do Brasil, por exemplo, de várias mais longas, assim, foram muito pautadas nisso, obviamente, no planejamento, né, a longo prazo, mas a gente sempre definiu, lógico que tem pessoas que têm um destino muito focado, ah, eu quero ir pra Disney, por exemplo, e ponto, né? Aí a gente entende, tudo bem. É sonho, né? É sonho, e aí você se planeja antes, sabe? Mas se você quer viajar, quer escapar um pouquinho da tua realidade, da tua rotina, acho que definir, de repente, três roteiros, três lugares, né, quatro lugares ali, mais ou menos, que você tem vontade de conhecer e monitorar, né? Então, assim, acho que uma das principais coisas pra viagem, se os principais gastos é a passagem aérea, né? De repente, o restante, restaurante, não sei o que, você consegue dar um jeitinho daqui e dali, hospedagem, passageiro, geralmente, é o que o pessoal reclama mais, assim, a gente vê. É o mais, exato. O pessoal sempre, muito, e aumentou muito o passageiro no Brasil também, é... Mas, de repente, definir ali, sei lá, três, quatro lugares e começar a monitorar. Então, assim, o Google tem uma ferramenta que é o Google Flights, né, o Google Voos, que ele é incrível. Então, assim, pelo próprio Google, você consegue planejar, você consegue criar alerta. O Google Flights, né, o Google Voos, né, não sei como é que tem se traduzido em português. Ah, tá. É mesmo quando você abre, assim, a ferramenta vai em Google Voos. O próprio Google, então, ele abre um calendário pra você ali, você coloca o destino. Então, no próprio calendário, ele te dá ali o preço, mais ou menos, né, da passagem, daquela data especificamente. Você consegue criar alertas dentro do Google, mandando e-mail toda vez que existe uma alteração de preço daquela passagem. A gente foi pro Maranhão agora, pra São Luís, né, nesse esquema. Então, a gente tinha ali alguns roteiros, alguns lugares, né, pré-definidos que a gente queria conhecer. A gente entrou no Google, foi fazendo algumas simulações, criou alertas e numa dessas alertas, eles mandaram pra gente o valor de R$ 634,00, pra ser bem específico, assim. Não, foi 3... É, pro casal. Pro casal, né. R$ 300,00 e pouco pra cada um. R$ 634,00 pro casal e de volta. Então, assim, mas Rio de Janeiro, pra São Luís, que custa em média aí R$ 1.000,00, em alta temporada, né, que lá, tá na alta temporada, custa em torno de R$ 1.000,00, R$ 1.200,00. Pra uma pessoa e de volta, a gente pagou R$ 300,00 e pouquinho aí e de volta. Obviamente ali que na hora que você tem que estar preparado... É uma agilidade. Se tá preparado, seja com limite no cartão, seja com dinheiro na conta, pix, o que for. Seja com a atenção de tá olhando o e-mail lá. É, isso aí também é importante. Então, às vezes, é o último assento de um voo que entrou em promoção, se você falar, receber aqui até amanhã eu compro, já era. Acabou. Entendi. Não vai mudar de preço. Tanto que o nosso a gente comprou e depois a gente foi verificar e tinha ameaçado de preço de novo. Tinha pra mil e pouco. Foi. Mas, então, assim, a gente sempre fala muito na questão do planejamento, né? Como você falou, assim, a questão de se planejar, de você ser flexível, né, com destino, né? Criar ali dois, três, quatro destinos que você quer e começar a se planejar, né? Pra comprar passagem, começar a olhar a hospedagem. Hoje em dia, assim, a gente vê muita hospedagem aí já entrando aqui na parte mais, entre aspas, técnica, né? Assim, tem dois sites que a gente utiliza muito, que é o Booking Airbnb, né? Sim, sim. Hospedagem são, acho, os dois mais famosos no Brasil, os dois mais fortes no Brasil. O Airbnb, ali, você consegue reservar, de repente, um quarto na casa de alguém. Se você não tem problema com isso, você consegue pegar um quarto na casa de alguém. Que é legal, que você ajuda a pessoa também, né? E você entra em contato com o local, a experiência é muito rica. É muito legal. A gente, geralmente, assim, sempre que a gente alugar Airbnb, a gente ou aluga um quarto ou uma casa colada na casa de alguém. É, às vezes é tipo uma casa de hóspedes, assim, no mesmo quintal. É uma troca muito legal, uma troca de experiência muito legal. Você vai andando pro evento quando é muito perto, né? Exatamente, assim, tem uma experiência. Você pegar um quarto de hotel, assim, que é um negócio mais complicado no turismo no geral, assim. Você não tem aquela proximidade, às vezes, com o dono daquele negócio, né? Então, o Airbnb tem esse lado também muito humano, vamos dizer assim. De você ter essa proximidade, às vezes, com o host, com o proprietário do lugar. E você ter essa troca, às vezes, a própria pessoa te dá essa dica. Então, o Airbnb é muito legal, o Booking também é muito legal. O Booking tem um programa incrível de recompensa. Conforme você vai reservando hospedagens, você vai subindo de nível dentro do próprio Booking, né? E vai baixando os valores. E aí, ele vai te dando descontos. Então, se você chega no nível 1, você começa a ganhar 10% de desconto. Se você chega no nível 2, você começa a ganhar 15% de desconto, sabe? Aí, eles incluem café da manhã numa pousada que talvez você tivesse que pagar por fora. Então, assim, tem os dois sites que a gente vê de hospedagem. Mas é importante dizer também que tem muita gente, quando pensa em viajar e vai fazer lá a planilha dos valores, pensa assim, hotel. E aí, vai muito da sua escolha na viagem. Não que seja certo ou errado, mas é importante dizer que não é a única opção, né? Você tem, inclusive, opções de se hospedar de graça. Você tem sites que te hospedam em troca de trabalho, que é o Worldpackers, que é um dos mais famosos, né? Então, você pega a hospedagem e faz um trabalho ali de 20 horas semanais em troca daquela hospedagem. E tem o Kind Surf. Não é muito conhecido no Brasil, mas pra fora ele é incrível. Que é surfar no sofá, né? Basicamente, não é, como é que chama? É Coucher. Coucher, é isso. E aí, o inglês aqui bugou na cabeça. Você basicamente se hospeda de graça na casa da pessoa, porque é uma comunidade que pressupõe que você tá abrindo e em algum momento outra pessoa vai abrir pra você, sabe? Então, assim, você tem muitos tipos de hospedagem. É só você querer ir, né? Tipo, então você pode... São coisas que você pode ir cortando ali do seu planejamento financeiro e fazendo com que sua viagem seja mais possível. Eu acho que tem mosteiros também que oferecem gratuitamente a hospedagem. Saberam? Mosteiros. Não, que legal. Tem mosteiros também que você... Agora, sim, tem que seguir as regras lá, né? Da casa e tal, uma parada mais com o intuito religioso lá, né? Mas, assim, você pode te hospedar no mosteiro também. Legal. É, acho que tem esse site, né? Que geralmente quando é o Worldpack, é o mais famoso, por exemplo, você também tem, obviamente, uma regras que você tem que seguir. Geralmente você trabalha pra hospedagem, né? Às vezes na recepção. Você trabalha na recepção de uma hospedagem. Troca, eles te dão um quarto. E aí, muito de hospedagem pra hospedagem, né? De trabalho pra trabalho, vamos dizer assim. Tem lugar que você vai trabalhar na recepção, o cara vai te oferecer comida e um quarto. Uma ou duas refeições. Uma ou duas refeições. É, lavanderia de graça. E aí, cada hospedagem lá que você vai procurar tem, né? Especificando quais são os pré-requisitos, né? E o que eles oferecem em troca da mão de obra, vamos dizer assim. Legal. Não paga nada, enfim. É bem legal. É muito interessante. É só o seguinte. Gente, no final dessa live aqui, vai ter como você vai saber pra ganhar uma planilha. Posso planejar certinho. É uma surpresa. Como é que você vai fazer pra ganhar? Você vai ter que esperar até o final que eu vou revelar. Mas no final aqui, como é que faz? Até eu posso participar. Pode, pode. Posso que eu dou final. Mas, David, se você recomenda pra... Oi? Voltou? Voltou. Legal. Que tipo de investimento você recomenda pra gente, assim? Pra quem quer viajar? Tipo, curto... Médio, né? Médio prazo, longo prazo. Assim, explica um pouquinho. Posso investir em ações? Se eu quero viajar daqui a um ano, posso comprar umas ações ali? E aí, quando eu quiser... Posso comprar Petrobras? Quando eu quiser ir de casa pra poder viajar. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que antes da gente entrar ainda nesse ponto, eu queria falar um pouquinho sobre uma questão emocional que a gente pode adotar pra que a gente consiga realmente investir, né? Conseguir separar a grana ali do orçamento. E assim, você tem que envolver outras pessoas no processo. Mesmo que você vai viajar sozinho. Porque, assim, a gente sabe que hoje a gente recebe muita... Muita... Estímulos pra gastar o dinheiro. Seja nas redes sociais, seja... Eu tava no shopping agora pra comprar um tênis pra viajar e tal. E assim, você acabou aí jantando no shopping e passou, comprou um negócio... Ou seja, a gente recebe muitos estímulos. E se você não usar travas emocionais a seu favor, você nunca vai conseguir viajar. Deixa eu dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, né? Como é que a gente faz, né? Eu estudei física, a gente estudei em física há muito tempo, antes de me formar em engenharia. E uma vez eu fiz uma questão sobre o Stone Ranger. Lá na Inglaterra, né? Virei que fazão, velho. E aí, ó... Lá no Stone Ranger, lá, né? E quando a gente foi pra Inglaterra, eu fiz... Não, eu só vou se for pra conhecer o Stone Ranger. Não tem outra opção, cara. Então, a gente planejou tudo pra passar lá no Stone Ranger também, né? Depois a gente foi no México, né? A gente foi lá no Xichen Itza. Aí tem a nova... Uma das maravilhas modernas do mundo moderno aqui e tudo, né? Ou seja, você tem que ter uma ligação emocional, uma coisa que você quer de todo jeito conquistar e tudo, né? Quando o meu filho fez cinco anos, a gente fez assim... Papai, o que é que você vai querer no seu aniversário de seis anos? Aí a gente já tinha falado algumas coisas, ele falou... Eu quero conhecer o Beto Carreiro. Meu irmão, não tinha outro objetivo, outra coisa ao receber dinheiro no orçamento. Esse dinheiro tem que ser separado, porque eu vou levar o meu filho no Beto Carreiro. Como é que eu vou dizer a ele, no aniversário dele, que a gente não vai mais no Deus, não sei o que e tal, e não gastou dinheiro? Você tem que ser algo que transcenda a racionalidade. Porque se você for só racional, você vai gastar o dinheiro. Não tem como, né? Então tem que ser algo que você consiga ser além de você mesmo, ser mais forte que você, né? Então, assim, na hora de gastar o dinheiro ou de economizar pra levar meu filho no Beto Carreiro, não tinha como, né? Ou seja, eu não ia gastar o dinheiro, eu ia investir aquele dinheiro que ia ser usado lá naquele momento ali que a gente fosse comprar as passagens e tudo mais, né? Mas, enfim, né? Depois de... Gastar, né? Como? Vai te deixar com peso na consciência de gastar, né? Pois é, cara, não dá. Mas, assim, se o seu sentimento, se a sua vontade não for tão forte, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, né? Enfim, né? Mas vamos lá. Como a gente vai investir? Se existe uma data específica pra usar o dinheiro. Se já existe uma data específica pra usar o dinheiro e essa data, ela é menor do que 5 anos. E esse número aqui é um número real, verdadeiro, tá? Se isso é menos do que 5 anos, esse dinheiro não pode ir pra renda variável. Legal. Esse dinheiro não pode ir pra renda variável. Normalmente, o dinheiro que vai pra renda variável, ele não deveria nem ter data de resgate. Aham. É um dinheiro que vai ficar lá, que vai aumentar o teu patrimônio, o volume de capital, pra que lá na frente, na terceira fase, a gente tem três fases de investimento, depois a gente entra mais a fundo. Na terceira fase, que é a fase de desinvestimento, aquele capital te gera uma renda. Então, o dinheiro que vai pra renda variável, em tese, ele não deveria ter data de resgate. Então, se eu tô planejando uma viagem, daqui a um ano, seis meses, dois anos, três anos, que seja, ou trocar de carro, ou casar, ou qualquer outro plano que seja menos do que 5 anos, normalmente esse dinheiro não vai pra renda variável. Não vai. Todo esse capital que vai ser... Cortou no finalzinho. Não pode comprar ação. Ação, não. Não, não pode comprar ação. Não pode comprar ação de jeito nenhum. Por quê? Porque, ó, quando a gente vai fazer comparativos de ativos de renda variável, que tiveram boas performances, normalmente a gente tem que abrir um espectro de pelo menos 10 anos. Essa ação performou bem nos últimos 10 anos. Esse fundo foi o melhor comparado a esse nos últimos 10 anos. Durante 10 anos, esse ETF aqui rendeu tanto. Ou seja, se a gente for olhar só no período de seis meses, no período de um ano, no período de dois anos, às vezes a performance daquele ativo não foi tão boa. No geral, depois de cinco, seis, oito, dez anos, aí sim a performance é boa. Porque a nossa economia é cíclica. A gente, hoje, por exemplo, está num ciclo de alta muito grande em relação aos juros, os juros da taxa base. E, em breve, isso vai inverter. Nos últimos 100 anos aconteceram assim. Ou seja, vai aumentar a taxa para segurar a inflação, aí depois o negócio equilíbrio começa a voltar, passa a eleição, aí a renda variável fica mais atrativa. Aí depois a renda fixa fica mais atrativa. Aí fica nessa jogada. Então, a renda variável vai sofrer muita volatilidade. Crito, principalmente, muita volatilidade. Então, não faz sentido, não é recomendado o dinheiro das suas férias, o dinheiro das suas viagens, ir para a renda variável. Não, não é recomendado. Então, foca em renda fixa. Tem muita renda fixa boa, mas muita renda fixa boa. Muita. Assim, se fosse para investir só em renda fixa na atual conjuntura, Marcelinho, que é 13.75, já estava bom demais. Muito bom. Estava muito bom. Então, desde CDB, e tem também dois produtos que eu gosto bastante, que servem para atender as férias, que é LCI e LCA. Por dois motivos. O primeiro motivo é para proteger você mesmo, né? Porque a partir do momento que você coloca no LCI, que normalmente ela tem uma trava de resgate, de um ano ou de dois anos, acabou. Você não pode mexer mais nesse dia. Vai ter que ser só para a viagem agora. Então, normalmente, no LCI, ela tem uma trava de resgate. A gente chama isso de liquidez, né? Então, essa LCI vai render tanto, desde que você deixe lá por um ano. Aí, beleza. Se você não pode mexer mesmo, então, esse é um ótimo motivo que eu gosto de usar a LCI. LCI é porque ela tem uma trava de resgate. E o segundo motivo, que eu acho muito, muito interessante, é porque eles são livres de imposto de renda. Então, às vezes, você tem que saber um pouquinho fazer conta, mas nada de outro mundo, não. Às vezes, a LCI está rendendo menos, mas ela não vai te pagar imposto de renda. Na renda fixa, normalmente, a gente só vai conseguir a líquota mínima depois de dois anos. que cai para 15%. E, normalmente, o LCMCA, mesmo que seja com resgate de seis meses, de um ano, de um ano e meio, você já vai estar livre. De imposto de renda. Então, eu acredito que são bons investimentos para quem quer viajar, que já tem o lá. Vou viajar daqui a um ano. Pronto. Procura um LCI lá e, coloca lá uma grana e, de repente, vai fazendo alocações e outros investimentos de renda fixa, que vai atendendo as demandas mais perto da viagem. que, além de você ter esse planejamento, como você falou, essa questão de você ter o foco para você ir guardando o dinheiro, você ter essa reeducação financeira de você começar a guardar dinheiro, especificamente, e deixar, às vezes, de gastar com coisas que, como você falou, as tentações do capitalismo. Do capitalismo. Você tem essa reeducação de você começar a guardar o dinheiro e ele vai render, né? Porque todas as aplicações, você está emprestando dinheiro para a empresa, para o governo e tudo mais, então, você tem juros que você ganha em cima, né? Você para de pagar juros para alguém e você começa a receber juros. Correto. O seu dinheiro, ele começa a render, então, você vai ali, ele vai multiplicando o seu capital ali para você ir a viajar com um pouquinho mais de dinheiro, sabe? Agora, obviamente, em um prazo menor, né? A curto prazo, não vai haver uma diferença tão grande ali, né? Não vai dobrar o seu capital, né? Mas, assim, você vai ter um rendimento que você não teria se colocasse um dinheiro debaixo do colchão, por exemplo. Além, obviamente, de ter uma das coisas que a gente acha mais importante que é a questão do planejamento, né? O financeiro ali, né? Você mudar a chavinha ali, mudar a tua mentalidade de parar de gastar desesperadamente e começar a se planejar. E acho que uma vez que você começa a se planejar para um objetivo específico, ou seja, eles viajem ou comprar um carro ou trocar de casa ou qual for, que você começa a sentir aquele gostinho do investir, do poupar, e aí você vai vendo o teu dinheiro se multiplicando. É. E aí, aquilo vai mudando, mudando e vira uma bola de neve e você vai... Uma bola de neve da boa. Dá a bola, dá a bola. Eu acho que quando a gente consegue alcançar o primeiro ali, aí a gente desperta de uma vez por todas. Quando você vai, conhece... Porque eu acho que o investimento é você viajar. É você viajar e conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, viajar para outro lugar. Desplugar daquilo que você está fazendo ali naquela rotina frenética e você abandonar ali uma semana, duas semanas que seja. Eu acho que isso aí é um ótimo investimento para a saúde, um ótimo investimento para o seu crescimento profissional. É diferente de outras pessoas que defendem que isso não é investimento, mas eu acho que sim, isso é um investimento e dos melhores. Vai trazer muita riqueza, muita vivência. Eu gosto de falar o seguinte, o dinheiro foi feito para gastar mesmo. Então, não é para deixar de gastar. fazer sentido aquele gasto, entendeu? Ah, vou gastar 15 mil reais em uma vez só. É isso mesmo, vai gastar em uma vez só, mesmo em uma semana. Vai viver ali do bom e do melhor e pronto. E depois volta a trabalhar de novo com o que é o sonho, todo o objetivo. E vai, você vai conseguir. Quando você começa a investir e ver aquele um real, um centavo, dez centavos crescendo sozinho, você se anima para fazer mais. Hoje a gente investe para o hobby, vamos dizer assim. o hobby, você começa a querer, o problema é que a gente começou a investir e aí foi colocando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E aí... Você começa a ver a mágica, comprecer. Comprou os primeiros fundos imobiliários ali e aí pingava centavos. Opa! E aí? Vocês deram muito bisu aqui de Google Fly, Airbnb, como é o nome? O Booking, né? O site lá do negócio, mas eu acho que tem um recurso muito bom que as pessoas tratam como vilão, mas eu defendo com residentes, que é o nosso melhor aliado, que é o chamado cartão de crédito. O cartão de crédito é o nosso melhor aliado. desde para você poupar, para você economizar, para você organizar suas finanças, para você viajar. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta. A ideia de você controlar o dinheiro usando o cartão de crédito porque você vai concentrar todas as compras no mesmo lugar e você vai ter um relatório automático do banco e vai dizer onde você gastou cada coisa. Então o cartão de crédito é uma outra ferramenta. Inclusive o cartão de crédito que eu uso me ofereceu essa construção. a oportunidade aqui. Eu estou abrindo agora, não sei nem se vai dar certo. A propaganda aqui, o duelo logo, pronto. Legal. Mas o que é que tem aqui? Eu tenho 2 gigabytes mais 100 minutos grátis de um chip. Um chip, eu vou abrir aqui agora. De um chip para a nossa próxima viagem. Olha que legal. Vamos ter internet nessa viagem. eu vou conseguir falar com o pessoal mesmo estando distante. Então chegou um chip que eu posso conectar aqui no meu aparelho telefônico e viajar de boa com internet já e tudo. Vou até ativar, ainda nem sei como eu vou ativar isso aqui. Mas enfim, isso aqui veio gratuito. Eu entrei lá nas minhas ferramentas lá do cartão Elo. Falei que eu comprei a passagem com o cartão de crédito Elo e eles me ofereceram eu tenho direito a um chip, um chip viagem que eu posso conectar no meu aparelho e ter internet durante a minha viagem sem custo nenhum. Sem custo nenhum. O que vocês acham do cartão de crédito não sendo um vilão, sendo um excelente uma excelente viagem? com a gente, né? A gente que é o vilão e a gente acaba ocupando o cartão. O vilão a gente não vai gastar no cartão. E aí é aquela mania da gente tentar terceirizar a culpa. A gente fala que o cartão é um vilão, não quero ter cartão, estou livrando meus cartões. Não adianta você se livrar dos cartões. Você vai continuar gastando. Você vai continuar gastando. Pode ter zero cartão, pode ter 20 cartões e ser um cara controlado e ter muito benefício. Então assim, cara, cartão para quem gosta de viajar é uma super mão na roda. Ajuda demais, sim. Seja por uma emergência, que de repente numa viagem você não tem um dinheiro ali físico, você tem um cartão para usar. Seja por benefícios, seja por programa de pontos que tem crescido muito no Brasil. Milhas aéreas. Milhas aéreas. Tem muita gente emitindo milhas com cartão de crédito, principalmente quem usa muito o cartão de crédito. Obviamente, na função crédito do cartão, né? Sim. Para poder... Seja para pegar uma sala na espera, no aeroporto também. Usamos. agora na viagem para São Luís. Na viagem para São Luís. E aí, além de todo o conforto, né? Da sala VIP, tudo isso, você ainda tem comida de graça. Não dá para reclamar, não. Comida de graça é muito bom. O benefício do cartão. Então a gente tem... A gente usou o cartão da XP, né? O cartão Visa Infine XP. Então se você tem ali a partir de 5 mil investidos, né? Na XP, obviamente, você pode solicitar o cartão. Então ele vem o cartão na categoria One. e aí se você tem a partir de 50 mil reais investidos na XP, ele vai para a categoria Visa Infinite. Tem umas pequenas diferenças aí, mas basicamente os principais são a quantidade de acesso a salas VIP, né? Na categoria One, você tem dois acessos à sala VIP. Deixa eu pegar ele aqui. Opa! E o Visa Infinite você tem quatro acessos à sala VIP. E o mais legal é que o cartão não tem anuidade, né? Para sempre. Nunca vai ser cobrado. Não tem pegadinha de não ter anuidade no primeiro ano. É zero para sempre. Você pode pedir até acho que são cinco ou seis cartões adicionais. Também sim anuidade. E o mais legal é que cada cartão adicional que você pede, esses cartões também têm benefícios e também te dão acesso à sala VIP. Então, eu pedi no meu nome e aí depois eu pedi uma adicional para a Mariana e aí a gente tem cada um... A gente dobra, né? A quantidade de salas VIP. Então, a gente dobra e a quantidade de salas VIP. E é uma economia. Então, assim, dentro dos benefícios, né? Em relação à viagem, você tem a própria sala VIP, que aí, igual a gente foi numa sala VIP na última viagem, mas a gente comendo é dor de graça. Você economizou? Porque, de qualquer forma, a gente teria que comer em algum momento, né? No outro, principalmente. É barato, né? É barato. Então, assim, a gente comeu e bebeu de graça no Marcelo VIP com o benefício do cartão. Então, a gente não pagou nada a mais por isso. Um cartão que não tem anuidade, né? E aí, você tem diversos benefícios. Então, você tem proteção para carro alugado, que é um dinheiro a mais. Às vezes, você tem que pagar, né? O seguro, né? A mais. E você não precisa pagar. Então, se você aluga um carro, usando, obviamente, o cartão, você consegue igual a certo. Por favor, voltou. Você tem o seguro viagem também, né? Tá cortando a minha também. Alguém falou comigo aqui no privado que tava ruim, tava cortando. Tá tudo bem? Você tá me vendo bem? Tá vendo? É. Tava picotando um pouquinho mais cedo, agora voltou. Beleza. Então, lá. Então, assim, o seguro viagem também que você tá falando, né? Demais. E tem o proteção de bagagem também. Então, caso aconteça alguma coisa ali, eles já te dão. Porque, às vezes, a gente sabe que a companhia aérea tem a obrigação, né? Em relação à sua bagagem, mas, às vezes, não é imediato. E você ter essa coisa imediata do cartão é incrível, né? De conseguir resolver. Eu consegui o chip, ó. Com esse cartão aqui. Deixa eu segurar aqui as informações. Com esse cartão aqui. da Elo, né? Que deu acesso a esse chip aqui, o chip de viagem. Esse cartão aqui, Elo. Esse cartão, ele consegue converter muitos pontos, dois pontos por real. E eu vou acumulando milhas e tudo, a gente vai viajar, inclusive, que a gente comprou com milhas aéreas. Com milhas aéreas, dois pontos. E esse é o da XP, né? Que a gente consegue ter acesso à sala, consegue a proteção, o seguro viagem e tudo mais. Esse cartão aqui, da XP também, que você, a partir de 5 mil reais investidos lá, você consegue ter o cartão desse sem anuidade, sem nada. XP, sendo aí a XP, né? Nossa patrocinadora oficial aqui da live. Então, assim, até quem quiser, né? Manda um direct pra gente que a gente passa ali todos os benefícios detalhados do cartão. que a gente tem lá. Tem tudo arrumadinho. E aí, eu queria só comentar uma coisa que eu acho importantíssima em relação a guardar dinheiro, né? Principalmente o pessoal que começa, né? Os primeiros momentos de guardar dinheiro. Eu ouço muita gente falando assim, não sobra. E aí, isso é muito importante, porque, assim, é lógico que, de acordo com a bolha que a gente vive, e aí, eu gosto muito de dizer isso, né? Porque ali, aqui é onde a gente está, pra quem a gente está falando, é... Pague-se primeiro, né? Não espere sobrar o dinheiro pra investir. Se você tem o objetivo de viajar, recebeu ali ou o seu salário ou os seus rendimentos, enfim, com a forma que você recebeu. Você não tem que pagar a sua conta de luz? Você não tem que pagar a sua internet? Pague a sua viagem. Tire o dinheiro antes de você viver o mês, né? Não espere viver o mês pra esperar sobrar o dinheiro pra investir o dinheiro. Eu acho que isso é o ponto-chave. Porque se você esperar, não vai sobrar. Não sobra. Sim, não vai sobrar. Se você tem um salário incrível, não vai sobrar. Às vezes, você acaba com a gente com futilidade, né? E eu acho que essa ponta, vira essa chavinha que você começa a perceber. Posso cortar daqui, posso cortar dali, posso priorizar tal coisa, e aí você começa... Você começa... Realmente preciso comprar isso? Sabe? É aquela questão de você virar a mentalidade. De novo, realidade e realidade. Tem gente que sabe que não sobra mesmo. Não sobra mesmo. Já tem perguntas aqui, na caixinha de perguntas, mas eu queria ainda puxar outro gancho aqui. Eu gosto... Quando você está falando aí, eu gosto de falar sobre o orçamento reverso. A gente aprende o seguinte, a gente pega o que a gente ganhou, aí paga tudo que a gente tem que pagar e o que sobrar, a gente pede, né? Que é o que a gente normalmente faz hoje, né? Então, quando você pega o seu salário e antes de pagar as suas coisas, que é o que a Mari falou, você separar do seu sonho. Sim. Então, você tem que alimentar primeiro você, alimentar primeiro seus sonhos, suas dimensas, seus objetivos. E o que sobrar, você monta o seu padrão de vida. É isso. ver, você vai montar... Não é que você não vai deixar de fazer as coisas, você vai fazer as coisas. Mas você tem que caber naquilo que sobra depois que você conquistar aquilo que você queria, os seus sonhos, os objetivos, suas métodos. Por isso que é importante que a gente começou aqui falando justamente sobre isso, sobre as métodos, sobre os objetivos. Se você não tem isso com clareza, você tem que começar o jogo de novo, anotar no papel, falar comigo aí, eu mando lá uma planilha, um tema, que a gente consegue adotar. Eu tenho uma técnica específica só para a gente conquistar munições e objetivos. Mas antes de responder a pergunta ainda, eu vou usar esse aqui, nessa próxima viagem que eu vou fazer. Ah, esse? Ah, não, pode. Vocês têm, já usaram, já? Vai ser pra vez que eu vou usar esse aqui. A gente usa, já usou, na verdade, quando estava lá fora, a gente usava um do banco local, na Irlanda, que a gente mora na Irlanda, mas um que a gente usou muito, que foi o Transferwise, agora virou wise, acho que estou guardado, não estou na minha carteira. Não estou na minha carteira. Mais um que a gente usou. É o verdinho. Sei qual é, sei qual é. Era antiga Transferwise, virou wise. Virou wise agora. uma dica aqui também pra quem vai mandar dinheiro pra fora, a Wise, ela tem uma das melhores preferências, taxas de transferência no mercado. Sempre que a gente mandava dinheiro pra fora, ou se pensasse mandar um dinheiro pro Brasil, morando lá fora, a gente usava também. Então, assim, hoje ele manda praticamente na hora, no mesmo dia, você consegue transferir o real pra euro, o dinheiro pra real. Ele te mostra a taxa na hora, então, assim, ele é bem transparente, né, nesse sentido de mostrar quanto que você vai receber, qual é a taxa que você vai pagar. E ele tem conta também. Então, você consegue hoje criar uma conta em várias moedas dentro do próprio aplicativo da Wise. Então, você consegue transferir dinheiro, você tem cartão, você consegue criar contas em várias moedas diferentes. Então, a gente pode criar uma conta em euro, pode criar uma conta em dólar, em peso, enfim. E aí, isso é muito legal porque você começa a jogar com o câmbio, né, quando você tá com o planejamento da viagem. Exatamente. Ah, o câmbio tá bom, deixa eu botar um dinheiro ali e vai deixando. Tá, né? Então, o cartão, ele é esse aqui, é o perdinho. Esse perdinho aqui, ó. O símbolo é esse aqui, ó. Que é da Wise. Quem quiser também, a gente tem link pra abrir conta, abertura de conta. Manda pra gente um direct aqui que a gente manda o link pra abrir conta. É bem legal. Nomad também é bem legal. É uma outra empresa que tem crescido bastante aí no mundo inteiro pra essa questão. Então, mais uma dica aí pra quem quer transferir dinheiro, mandar dinheiro pra fora. Eu tenho algumas perguntas também, né? Mas a gente vai responder a do Guilherme aí, né? Guilherme perguntou o seguinte, se eu gastar 4 mil no cartão, dá muita milha? Dá muita milha? Vocês usam bastante as milhas tudo ou vocês... Pouco, na verdade, porque a gente quando tava no Brasil antes de mudar, o programa de milha não era tão forte. Nesse momento, por fora, deu um boom muito grande. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, era um mercado totalmente diferente do que quando a gente foi morar fora. Lá fora, não faz sentido o programa de milhagem porque as passagens são muito baratas. Entendi. Nem existe isso, né? O programa a gente nunca viu. Então, assim, você compra por 20 euros. É, porque não faz sentido. Com promoções, você consegue pagar 5, 6 euros em passagem. Essa coisa de planejar viagem, o que a gente faz aqui? Não faz muito sentido. A gente tem um pouco mais de emoção pra planejar viagem. Mas eu tenho a resposta. Guilherme, é o seguinte, isso vai depender muito do programa do cartão. Um exemplo, esse aqui que a gente falou da XP, ele não vai acumular pontos e milhas. Ele vai te dar um cashback automático de 1%. direto no investback, que é uma conta, um fundo que vai investir esse cashback que vai cair. Esse cartão aqui, esse elo nanquinho aqui, ele vai te converter 2,2 pontos pra cada real gasto. Melhor, pra cada dólar gasto, né? Ele vai converter esses 4 mil reais em dólares e depois ele vai trocar em pontos. Esse cartão aqui é do Pão de Açúcar, que não é especificamente do Pão de Açúcar. Esse aqui talvez é um dos que mais converta. É o melhor que tem. Esses 4 mil reais eu te convertei 4 mil pontos. É isso. Se fosse pro outro lá, ele ia ter que converter em dólar pra depois converter em pontos. Então vai depender muito do cartão que você usa. Tem cartão que nem programa participa. Então vale a pena olhar atrás do cartão, ligar, verificar qual programa que participa. Se for Brasil, Bradesco normalmente vai pra Livelo. Se for Pão de Açúcar, é um programa específico. Se for do C6, tem um programa específico. Enfim, se for Santander, vai pra Esfera. Cada cartão tem um vínculo ligado ao programa. E é a ideia seguinte, quanto mais converter, melhor. Quanto mais converter, melhor. Mas 4 mil reais já dá pra fazer um estragãozinho já. No acumulado de um ano esses 40 mil. Existem vários bônus. Então tem, de repente você converte, você ganhou 4 mil pontos no cartão e aí tem um programa ali, uma promoção de transferência pra um determinado programa que você transfere com mais de 30%. Então você pega essas 4 mil, transfere com 30%, é mais 1.200 mil. É isso aí. É, enfim. É, porque é importante dizer que os pontos que você faz no cartão, eles não são milhas, a não ser que seja um cartão específico de milhas, né? Você tem que seguir pra companhia ali que você quer virar, fazer, comprar a sua passagem. Então às vezes nessa transferência que você consegue a... Um bônus maior. Você deve até dobrar, né? Essa quantidade. Perfeito. A única questão que a gente sempre fala é ter atenção, dependendo do programa, pra data de validade dessas milhas, né? Porque às vezes a validade ali que ela não é muito longa. Então... Se você não pretende comprar logo, talvez não compense. Sempre fica atento ali à questão da validade, porque senão você vai fazer de cartão, você dá 4 mil no cartão, você ganha 4 mil no mês. Ah, vou viajar daqui a 1, 2 anos. Quando você for ver... Já expirou. Já expirou. É verdade. Essa questão aí da validade das milhas. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês, né? Quando a gente vai planejar um roteiro, qual é o ponto mais importante que a gente tem que... pra onde eu devo começar e depois eu tenho que... Ou então eu tenho que olhar esse, isso e isso aqui antes de fazer qualquer viagem. Um exemplo, eu tô indo pro Chile segunda-feira que vem, daqui uma semana, né? O que é que eu deveria ter visto antes de eu partir pra essa temporada aí? O que é que eu deveria ter feito antes, né? Ver se eu acertei ou não. Sim, acho que sim. Assim, acho que no geral é você dar uma olhada no total, no global, né? Entre passagem e tudo. A questão de moeda também é muito importante, né? Saber qual é a moeda local, né? E qual é a minha moeda no Brasil real. Ah, você lê por um país que é euro? Então, assim, planejar em euro. Você vai gastar em euro. Perfeito. Então, saber que existe ali a volatilidade, né? Existe ali a variação do câmbio, né? O câmbio, o câmbio. Então, você tem que estar preparado porque amanhã o euro pode subir, depois da manhã pode cair e por aí vai. Eu carreguei dólares aqui visando usar, tentando me proteger por uma moeda mais forte. Não sei se a gente foi a melhor, né? Eu saí do real, fui pro dólar pra tentar pegar uma moeda mais forte que vai desvalorizar menos, vai sofrer menos influência inflacionária e lá eu vou usar o débito como se dólar fosse, né? Como se dólar fosse. Eu pesquisei o nome de usava lá, normal é um câmbio tranquilo, não vou ter essa paixa de câmbio lá, acho que eu dei uma sacada boa aí. Com certeza. Eu acho que numa viagem internacional a questão da moeda é muito forte, ela pesa muito também. Então, assim, viajar na América do Sul em países que são peso ali, que usam peso como moeda, pra gente é uma vantagem. Então, assim, na vida brasileira eu acho que é milionário porque a moeda tá muito desvalorizada. Então, você vai com o cartão de dólar, você usa duzentos dólares e vira no celular quanto a mil pesos. Mas, assim, o grosso pra gente acho que é muito a questão da passagem. Existem as pessoas no Brasil, porque é muito, cara. É muito caro, cara. Então, é ficar de olho, é se planejar com antecedência, né? E ficar de olho na passagem. É, eu digo, eu digo, quando você perguntou, eu digo que é polêmico porque no padrão as pessoas dizem planeje a sua viagem e compre a passagem por último. Mas, normalmente, a gente faz o contrário. A gente compra a nossa passagem primeiro, baseado na oportunidade da passagem. E aí, foi essa janela aqui que a gente conseguiu num preço bom. Então, baseado nesses dias que a gente tem, aí que a gente vai pro roteiro. porque aí a gente consegue baratear o negócio, entendeu? Se você fizer todo um planejamento lindo primeiro e aí depois você vai olhar as passagens, às vezes você já tá com tudo reservado e um dia antes você economizava 500 reais. Entendeu? Então... Eu sou desse time aí. Primeiro, se eu não chegar lá, eu não vou me reservar. É isso. Mas a gente vê muita gente fazendo a ordem inversa, sabe? Sem contar que fora a passagem você tenha mais flexibilidade. Sim. você tem mais flexibilidade. Você pode levar um hostel, você pode levar um quarto na casa de alguém, você pode reservar um lugar mais simples, você pode ir num passeio que é muito caro se não fazer, fazer o mais barato, você pode passar no parque público. Então, você tem mais. Você pode almoçar um dia de repente num lugar um pouquinho mais caro, depois comer num mercado, comprar uma comida no mercado e comer num parque sentado, bonito, lindo. Então, assim, você tem mais flexibilidade de montar um roteiro, tem várias opções, vários sites, do que na passagem. Na passagem, você fica um pouco mais limitado, né? Hoje tem um programa de milhagem, como você falou, que ajuda muito nisso, mas ainda é uma realidade que, assim, você precisa gastar dinheiro no cartão para fazer valer a pena. Ainda assim, a variação é muito grande, né, de preço. Então, se você puder jogar com isso, é muito bom. E aí, baseado, você tem ali sua passagem comprada, você só pega o carregador aqui, senão vai morrer aqui o celular. A passagem comprada, beleza, e aí você vai começar a trabalhar naqueles dias, naquela janela que você tem de viagem. Então, baseado nessa janela, qual que é a sua prioridade? Pelo menos, quando eu vou fazer o nosso roteiro, assim, a gente vai conversar sobre isso, o que eu quero muito conhecer? Ah, eu quero esse, qual que é o meu sonho, né, qual que foi o meu objetivo? Eu tô indo pra esse lugar pra quê? Então, é isso aqui, essa é a minha prioridade. Ah, eu vou encaixar nesse dia aqui. Beleza, e aí você vai encaixando as coisas baseado, né, na sua prioridade e também no seu orçamento. Porque, às vezes, a gente deixa de fazer um, tipo assim, a gente foi pros lançais maranhenses, a gente não fez sobrevoo nos lançóis, assim, o que é? É um roteiro clássico? É um roteiro clássico, mas, estagiado no nosso orçamento e no que a gente ia gastar, o sobrevoo nos lançóis já era muito fora do que a gente gosta e pretendia gastar naquela viagem, né? Então, você vai fazendo as escolhas ali baseado no seu orçamento, no seu sonho, na sua prioridade. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, roteiro, né? E assim, muita pesquisa. Eu queria deixar, assim, uma observação, né? Um exemplo, a nossa meta para o Chile era justamente ver a neve, né? Era passear na neve lá, tem um parque, farelões, vai e tal, né? A gente tinha assistido o vídeo já. Normalmente, a gente se alimenta logo do sonho também, né? A gente quer ir ver a neve, então vamos pesquisar quando é que vai ter neve, né? Então, pegar uma passagem em janeiro, que é mais barato e mais barato ver a neve também, né? É, realmente. não era muito... Então, é só uma observação, tipo, tem neve de julho a setembro. Vamos ver qual é o período ali que vai ser mais em conta naquele período ali que eu consegui a passagem e tudo lá. Ainda sobre os pontos e as ilhas, vocês falaram sobre o Google Fly, né? Eu uso ainda, né? Não sei se vocês conhecem, é o Sky Scanner. Demais. Sim. Normalmente, eu ativo a busca, né? Nesse período aqui, mais ou menos, ele vai mandar e-mail para a gente. E aí, depois que ele me manda a informação, aí eu vou lá e onde eu tenho os pontos e as ilhas e vejo se eu consigo naquele momento ali a parada mais barata para fechar de vez a passagem. E aí sim, depois que eu vou fechar o hotel e passeio e tudo mais, né? Mas essa ideia de primeiro saber quando eu vou chegar e quando eu vou sair para poder fechar aí. É essencial. É, se não vai dar certo, não é? Acho que se a gente pudesse resumir tudo em uma palavra, seria planejamento. Sim. planejar. Se fosse em duas, planejamento e flexibilidade. É, sabe. Mas deixa eu puxar um gancho aqui, mas fala aí, Bruno. Não, pode falar, pode falar, pode falar. Deixa eu puxar um gancho aqui, né? A gente está uma hora já falando, né? Vocês estão com tempo aí disponível? Está, carregador plugado aí. Está plugado aqui. Está tudo tranquilo. A gente começou falando assim, né? Você pode conhecer onde você mora. E eu acho isso muito legal, sabia? Às vezes a gente não dá valor ao lugar onde a gente mora e às vezes as pessoas vêm de fora para conhecer um lugar ali, um negócio que você mora e nunca foi. Então, de repente, você se planejar, né? Como a gente está falando aqui, para pegar um feriado, alguma coisa assim, e conhecer também o lugar onde você mora, as coisas. Eu acho que também seria interessante, né? Sim. A gente tem história com isso, assim. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, a gente mora no Rio de Janeiro, né? Já foi no Cristo? Hã? Já foi no Cristo, né? Já foi, exato. É esse ponto, sabe? Então, assim, cara, uma das sete maravilhas do mundo, né? Está aqui dentro. Então, tem caralho que nunca foi. Muito. Muita, gente. Nunca foi. A minha esposa nunca tem ainda. Ela foi quando eu fui para o Rio. É, é. E às vezes você vai quando alguém de fora vem, você vai levar de turista, de guia turística, você nunca foi. Nunca foi, é verdade. Eu vou te mostrar o Cristo. Eu vou te mostrar o Cristo. Então, cara, aqui, você tem o Cristo, você tem o Pão de Açúcar, você tem Ipanema, você tem Copacabana, você tem praias mais afastadas que pra gente, a gente acha até melhor, mas é um fim e outro. Fica a dica aí. É uma outra questão. Maracanã, tem gente que nunca foi ao Maracanã assistir a um jogo de futebol, mesmo que você não goste. Eu já fui, eu já fui. Mesmo que você assiste o futebol. É um programa que vale muito a pena, tem passeios pra conhecer o estádio, enfim. Tem o tour, né, do Maracanã, que é legal demais. E tem gente que eu não conheço, sabe? Dentro da própria cidade, você não conhece a própria cidade, sabe? E dentro do país, dentro do próprio Brasil, você não conhece o Brasil. Nosso dom de mel foi na floresta amazônica, totalmente diferente do que todo mundo gosta. Comeu muito peixe lá? Comeu muito peixe de água doce lá? Muito peixe de água doce. Muito? Dez dias comendo peixe. Passou a semana comendo peixe. Legal. E pra mim, Bruno, é o lugar mais incrível que eu já fui. Eu sou apaixonado por Rio de Janeiro, é uma outra história. Saindo do Rio de Janeiro, pra mim, acho que é uma floresta amazônica pra mim. a gente tem história, a gente tem, tipo, 12 países conhecidos, 5, daí pra mais, os 5 regiões brasileiras, a gente já pisou, a gente já viajou pra muito cano. E pra ele, a floresta amazônica. É uma dos meus preferidos também, preciso admitir. Mas o grande ponto aqui é que quando a gente fez o passeio pra floresta amazônica, e aí lá você tem que fazer passeios com guia, dentro da floresta só com guia, então só é um grupo de pessoas pra fazer o passeio. Eu lembro que nesse grupo tinham 10 pessoas, só tinha umas 2 brasileiras, e uma terceira menina que era brasileira, mesmo assim ela namorava um cara que era gringo. Provavelmente ela tava lá por causa dele. Cara, 80%, 70% do barco era gringo, sabe? Tanto que o guia, ele falava em inglês com as pessoas, né? Porque ele falava em inglês, depois ele falava em português, e aí como todo mundo ali se entendia, entendia um pouquinho de inglês, ele falou, não, pode falar em inglês, porque a gente entende, vai dar o mesmo trabalho pra ele. Ele foi passeio inteiro fazendo o turismo ali, o guia, em inglês. Então, é uma pena, né? Porque, cara, é o nosso país, sabe? Aqui dentro, tá aqui dentro. É o nosso pulmão, né? Não é só o nosso país, é o pulmão do mundo. Eu passei super legal, assim, sabores, parece que você montou no Brasil, parece que você tá em outro país. Sabores diferentes, culturas diferentes. Uma gente, um pessoal, assim, os caras são demais, assim, é um lugar que eu me arrepio de falar. Eu sou suspeito pra falar, né? Porque o pernambucano, ele tem muito, ele gosta muito da terra dele, né? É raizado, né? É raizado. Mas, assim, cara, aqui, a dois quilômetros de onde eu moro, foi onde aconteceu a batalha do Brasil com os holandeses pra, em 1878, tem um ponto exato onde teve a batalha com os índios e tal. Cara, é aqui do lado, meu irmão. É aqui. o pessoal não dá valor, o negócio desse tema, uma maquete lá onde os holandeses vieram com a embarcação e tal. Aqui, aqui em Garaçu, né? Um pouquinho mais distante da região metropolitana, tem a primeira igreja que foi instaurada aqui no Brasil pelos jesuítas, pelos vinhérios e tal. A gente é toda de ouro, um negócio, assim, espetacular mesmo, é um negócio muito, assim, né? Cara, aí você, a gente tá aqui, né? e às vezes não dá valor. Quando as pessoas vêm aqui, eu faço muita questão de levar a galera pros lugares onde eu conheço. Tem coisas também que eu não conheço, falo a verdade, né? Tem um passeio aqui de catamarã, porque aqui o Recife é a beleza brasileira, né? Ela é banhada pelos rios, catubaria e tal. E aqui tem um passeio de catamarã que você passa pelas pontes aqui no meio da cidade e eu não fiz esse passeio. Eu fico assim, ah, vou fazer esse passeio. É muito legal, entendeu? Uma coisa que a gente fez no ano anterior, é porque assim, a gente casou e foi pra Irlanda, né? Então, no ano anterior, assim, ao nosso casamento, a gente fez um projeto Zerando o Rio. Então, a gente tinha uma lista de, não vou dizer todo, seria a pretensão da minha parte, mas da maioria dos pontos turísticos é no Rio de Janeiro. E a gente ia todo final de semana religiosamente pra um ponto turístico diferente. Porque a gente pensou, estamos saindo do Brasil, pelo menos a cidade que a gente mora a gente tem que conhecer. E aí, é muito interessante, porque assim, os cariocas, quando eu converso com eles, eles ficam loucos. Tipo assim, me manda essa lista, por favor, eu quero, sabe? Porque o carioca não conhece o Rio de Janeiro. Então, a gente fala muito, assim, de tipo, cara, não espera suas férias pra viajar, sabe? Usa o seu final de semana, usa a sua tarde de folga, enfim, aproveita, você pode viajar muito semana também. Se inscreve em alguns programas do próprio prefeitura, do governo, a gente tem que fazer algo de graça aqui, cara. Aqui mesmo tem um, tem um, esse passeio que eu falei do Catamará, eu acho que tem, sei lá, dez vagas que a prefeitura oferece. Ah, maneiro. Na sexta-feira, oito da manhã, você tem que entrar e fazer o cadastro. Eu nunca consegui, né? Mas assim, aí, no outro dia, tem dez vagas que você consegue fazer esse turismo de graça e tal. Aqui no Rio tem um mês específico, agora no segundo semestre, não lembro que mês específico, que é o Projeto Carioquinha. Então, os principais pontos turísticos, a gente, o carioca ou o morador do Rio de Janeiro, né? Com comprovante, consegue fazer, aí depende do lugar, 50% de desconto, 30% de desconto, então, consegue ter um preço. Normalmente, assim, num mês com baixa temporada, né? Tipo, outubro, um mês meio aleatório, vamos dizer assim. E aí tem o Projeto Carioquinha, que a gente consegue entrar com bastante desconto. Pode ter vários lugares que tem, né? Entrada gratuita aí. O museu tem muito isso, né? Dependendo do dia que você for. Um dia na semana. É que você tem que entrar que graça. É. Exatamente. Tem entrada gratuita também. É legal. Então, não deixe de conhecer também o lugar que você mora, né? Fazer um turismo. com certeza. De repente, você vai gastar bem menos, mas aí você já vai dar, vai ter um objetivo a cumprir, né? Você vai estar dando um nome àquele dinheiro. Vai estar investindo, ó. Daqui a, no final de semana, no dia dos pais, no final de semana, no dia das crianças, que é um feriadão, eu vou conhecer aquele lugar e aquele lugar. Deu uma travada, Davidson. No feriadão. Voltou. Vamos lá. Então, você pega um feriadão, né? Três dias, quatro dias, junta dinheiro pra isso, leva a família, janta num lugar legal, conhece aquele lugar ali, um lugar que outras pessoas de fora vêm conhecer a tua cidade e você que é daí da cidade onde você mora hoje, ainda não conhece. Então, vale a pena juntar uma grana pra também fazer isso aí, já que você vai gastar menos dinheiro com transporte e tal, né? Fazer uma viagem dessa assim também pertinho de casa. Exatamente. Ah, uma coisa legal sobre alimentação que a gente não citou, que também é uma forma de embaratar aí a viagem, que a gente usa muito. E aí, de novo, não tem certo e errado, é uma escolha que você faz e que a gente faz. Quando a gente tá em Airbnb, normalmente, não tem o café incluído, então, a gente vai no mercado, compra coisas pro café da manhã e faz isso em casa, porque é muito mais barato do que comer na padaria. e outra coisa também é que dependendo do orçamento da viagem e da viagem, a gente faz uma boa refeição no dia, então, ou a gente almoça num lugar legal ou a gente janta e a outra refeição a gente faz com lanche ou algo do mercado mesmo. Ou do mercado, né? Ou depende da viagem, a gente faz, tipo assim, durante uma semana, duas, três vezes a gente come no hotel ou no Airbnb. E outra coisa também é que, por exemplo, a gente gosta muito de viajar pra Minas, né? Aqui do ladinho, a gente ama a cultura mineira e aí, de vez, quando tem um queijinho, um negócio ali, dá pra beber com vinho, mas eu não vou beber um vinho no restaurante, eu vou no mercado, eu compro um vinho que sai, tipo, um terço do valor e como é com o queijinho que eu comprei ali na esquina, comendo a cultura local, né? Tipo assim, usufruindo, né? Da cultura local. Mas de uma forma muito mais barata. Então é importante dizer também porque às vezes a pessoa, ela fica muito ali, nossa, eu vou gastar muito porque eu vou comer as três refeições fora de casa e tudo isso. E você consegue, assim, em relação ao seu orçamento de refeição, cortar pela metade fazendo essas escolhas bem feitas. É o que a gente falou tanto aqui de flexibilidade, né? Sim, sim. Pois é, a pessoa às vezes vai planejar uma viagem e ela coloca as coisas nas alturas, né? Como se fosse gastar sempre, igual ele vai no final de semana jantar fora, você, poxa, vou ter que comer isso aqui de manhã, de tarde, de noite, passar sete dias assim. Isso é muito caro, né? Tem o transporte, hospedagem e tal. Na verdade, você vai, experimenta, você vê que dá pra fazer alguns ajustes. Mas, pessoal, é o seguinte, se você tá aqui e você quer ganhar esse planejamento, você vai ter uma planilha, que você vai alimentar. Eu vou gastar tanto por dia, passagem, transporte, combustível, eu tenho um... Na verdade, é uma aba da minha planilha financeira, né? Como é que você tem que fazer? Você tem que tirar um print aqui, um print da gente aqui, Davidson, Mari, Bruno, tirar o print e marcar o Davidson Barbosa e sim, vamos postar no Instagram lá, pra saber que você chegou aqui, né? Em uma hora e dez minutos. Só você que chegou aqui ao vivo que vai saber como é que faz pra ganhar. Se você marcar, eu vou receber já um direct, aí eu já vou conversar com você no direct e te explico como é que faz pra ganhar. É um produto que eu tenho, você vai se cadastrar, gerar um boleto e eu vou liberar esse acesso aí pro pessoal que tirar o print, tá? Tira o print, marca a Davidson, marca o Bruno e a Mari que é sim, vamos já. E aí a gente vai, eu vou receber a informação num direct que você marcou, a gente vai trocar uma ideia e eu vou mandar esse acesso aí pra vocês. Tem uma planilha, a planilha que você vai fazer o seu controle orçamentário, vai ficar mais saudado financeiramente, vai controlar melhor o dinheiro, mas em uma das abas lá tem lá o planejamento das férias, como é que você faz? Vai alimentar lá o orçamento, vou gastar tanto por dia na alimentação e tal, não sei o que, hospedagem, hotel, transporte, ele vai dar o valor geral enquanto é essa sua viagem aí. Beleza? Mas vamos conversando aqui pra gente chegar no final, né? Bora! Ô Davidson, só um ponto importante que eu acho que a gente precisa delimitar aí, porque eu acho que é legal deixar essa live salva pra galera que quiser acessar depois e não conseguiu ver, então delimita aí umas horas ou 24 horas Não, é só hoje, é só hoje, é só hoje, é só hoje, se alguém passar por aqui depois e amanhã já perdeu, é só hoje, até meia-noite, até meia-noite quem passar por essa live aqui. E assim, eu ainda não vou garantir que essa live vai ficar salva, porque outras vezes eu prometi e na hora de eu fechar aqui o Instagram bugou e eu não consegui salvar, mas assim, eu pretendo salvar, inclusive eu pretendo salvar e baixar pra postar depois no YouTube e aproveitar esse material aqui. Ah, maneiro. Mas eu não vou prometer, porque às vezes dá bug mesmo e eu não consigo. Não, a galera cobra, depois dá errado. É, é verdade. E aí, eu já marco vocês também e a live fica salva no meu perfil e no perfil de vocês. Show, show. Com certeza. Pode ser assim? Show, fechadíssimo. Mas, Bruno e Maren, o que foi que a gente não falou que vocês creem que seja importante? Ou o último recado aqui que vocês queriam deixar pro pessoal que quer tirar as férias do papel, que quer fazer a viagem, que quer começar a aproveitar a beleza do nosso país ou conhecer outras culturas ou realizar um sonho. O que é que falta aqui pra esse pessoal realizar esse sonho? Bom, eu acho que de uma forma geral é a vontade de fazer, né? Muitas vezes, e assim, principalmente a gente morou fora, então, eu vejo tanta gente falando que quer sair do país, por exemplo, por N questões, e a gente viu tanta gente que conhece, tanta gente que tem condições de sair do país, que a gente sabe que dá pra se planejar pra sair, mas que não vai, não faz, porque talvez aquilo não é prioridade. A pessoa fala o que quer, mas realmente não quer. Então, assim, o principal ponto que a gente vê, né, tirando toda a questão financeira e tudo mais, é a questão de você ter a vontade de ir lá e fazer. Como você falou, ter um objetivo. Seu filho falou que queria conhecer o Beto Carreiro. E aí? Aquilo que meta é isso e ponto, sabe, assim? Então, é a vontade de fazer. É o primeiro passo. Vontade. Não adianta você ser o planejador financeiro, conheço de milhas, conheço de hospedagem, conheço disso, conheço daquilo, e procrastinar. Não vai acontecer. Tá tudo na vida, sabe? Você pode ser um melhor em qualquer coisa. Cara, se você não pegar pra fazer, não vai acontecer. Ninguém vai fazer uma passagem aqui, ninguém vai entrar e falar, dê cara no meu colo que eu vou te colocar no avião. Não vai, não vai. Não vai, cara. Sabe, assim. Então, acho que é um outro ponto super importante é isso, assim. É a ação, né? É o poder da ação. Então, é você pegar e ter um objetivo focado nisso, né? Como a gente já falou, e tirar esse papel. O resto vai acontecer. O resto você vai aprendendo a fazer. É um processo. Perfeito. Então, ele vai, você vai evoluindo. Talvez numa primeira viagem ou num primeiro investimento, você vai ter uma porrada. Sim. Vai aparecer alguma coisa e vai falar, putz, se eu tivesse feito tal coisa... Você vai chegar lá e a tomada não vai caber o teu carregador. Não vai caber se eu vou ter que gastar um dinheiro com o adaptador. Podia ter comprado ali, ó. Não, não botei na boleta do David só que o adaptador. É, mas aí vai dar certo, né? Vai dar certo. Então, você vai aprender que na próxima vez se você sair do país, você tem que ver qual é a tomada. Perfeito. E por aí vai, sabe? Talvez um investimento que você vai fazer não é de liquidar só por tempos de renda. Não sabia. É, é verdade. ou depois de renda. Sabe? Por aí vai. Então, é um processo, obviamente. Sim, sim. Eu e eu também, a gente já tomou porrada do mercado. Aí, ó, a gente viaja desde que a gente tá junto. E toda viagem tem alguma coisinha ali que sai do... Podia estar feito de tal jeito. Sempre tem. A gente vai aprendendo. Então, é um processo. Certo, também investimento que também se fala. Também, também você vai aprendendo muito. Vai fazendo. Pão, na massa, sabe? E acho que um pouquinho disso também. Não adianta você se planejar, 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 alguma coisa vai dar errado. Se você não planeja, você tá fadado já... É um fracasso. É um fracasso. Agora, se você planeja, você tem a chance já de dar o 80% certo. Exatamente. Exatamente. E não... Aí, aí é dois pontos, né? Você planejar pra tentar fazer da melhor maneira possível. Alguma coisa vai sair do teu controle e tá tudo bem. Acontece. Tudo bem. E outro ponto é não só ir fazendo de louco. Bom, muita gente faz também. E depois se enrolar em perda. Seja financeiramente, seja emocionalmente também. dependendo do nível. Entendeu? É isso aí. Acho que eu ia equilibrar também essa questão do planejamento e da execução. Se encontrar um dia o tema. E a gente também é muito assim. A Mariana, eu como engenheiro, tenho uma cabeça muito voltada pro planejamento, né? Então... As coisas metrificadas ali. Exatamente. Botar uma planilha, não sei o que e tal. Sim, sim, sim. Eu também sou assim. A gente encontrou um meio termo, porque agora, pelo menos pra roteiro, a gente não usa mais planilha. A gente usa bloco de notas, porque aí é a metade do caminho. Entra a planilha e a louca. Entendeu? Então, assim, a gente encontrou esse meio termo. Acho assim, nós dois, a gente juntou os dois ali, uma mais cabeça louca, vambora fazer, executora, e eu com cabeça um pouco mais de planejamento. A gente encontrou um meio termo. Você se planejar pra tentar fazer da melhor maneira possível e você executar e tirar esse sonho do papel. Literalmente, tirar esse sonho do papel. Porque não adianta. Você vai ter que... Você quer engajar? Vai comprar passagem. Vai ter vacilidade. Ah, você quer... começar a investir? Abra uma conta com a corretora. Inclusive, falando em abrir conta em corretora, tem link aí pra gente abrir conta em corretora. Manda direct. Tá rolando promoção. Com promoção. Tem prontos também. Quem quiser aprender a investir, manda direct pra gente aqui. Quem é nosso seguidor aqui pro Simvamos. Quem é seguidor do Davidson, manda pro Davidson. Pessoal que me segue já tem conta já. Já tem conta. Já tem conta? Com certeza já tem conta. Não, mas já tem conta. Já tá na... Aqui o nosso, nem todo mundo vai ter conta. É verdade. Então, quem quiser aqui, manda direct pra gente também que tem promoção aí rolando. A Brugão tá lá com o Bruno lá e tem a dor comigo do investimento. É só. É só. É só. É só isso aí. E quando for fazer viagem, o pessoal do meu seguidor aqui, vai lá. Eu encomendou um bizu. Eu encomendou um roteiro aqui pra ir pro Rio e tal. Show. Tá bem, tá bem. Mas eu queria só complementar o que o Bruno tá falando. que eu acho que é assim, uma vez que você começa, uma vez que você faz, isso acaba virando um hábito. Então, se você gosta muito de viajar, a viagem, e uma vez que você começou e aprendeu, a viagem vai se tornar uma prioridade pra você. Então, vai fazer mais sentido, sabe? Uma vez... Tira do papel da primeira vez. E aí, você vai falar, nossa, isso é muito bom, eu quero de novo. E aí, você vai viajar no feriado, você vai fazer o bate-volta ali do lado, você vai viajar nas suas férias, você vai viajar no carnaval, que é um feriado maior. Você vai conseguir fazer com que isso se torne uma rotina e se torne algo normal. Porque pra gente é normal. A gente não tem dificuldade de fazer o planejamento financeiro ou roteiro mesmo, né? Porque pra gente já é normal. A gente voltou dos lançais assim, qual que é o próximo feriado? Tipo assim, né? Porque é isso. Eu brinco que a gente vive, a gente trabalha pra viajar, né? Perfeito. E é outra coisa que eu queria dizer também, sabe? Tipo, nós somos iguais a vocês que estão aí assistindo. A gente trabalha, assalariado, mais ou menos de segunda a sexta. É que o meu trabalho é um pouquinho mais flexível, mas assim, igual a todo mundo, sabe? Tem conta de luxo a pagar, aluguel. É, tem conta, aluguel. Igual a todo mundo. E estamos aqui realizando. Então, é possível, sabe? Ninguém é herdeiro, ninguém vive de internet, ninguém ganhou na loteria. Então, assim, a gente tá aqui ralando igual a todo mundo. Mas a gente investe dinheiro porque a gente quer viver de dividendos e fazer esses dividendos pagarem todas as viagens. abri-te na expert. Eu não sou herdeira, mas vou deixar herança. É. Legal. Se você aprendeu também um pouquinho mais sobre dividendos, que investimentos estão de renda, manda mensagem pro Davis também, que o Cara Fera vai ensinar aí como viver de dividendos também. É isso aí. É o sonho de qualquer um, cara. É o sonho de todo mundo. Viver de rendimento. Do rendimento como um todo. Você só sai de dividendos, não. É, não. Viver de renda. Viver de renda, né? É, do renda. E passa a vida já, já. Eu queria fechar com uma coisa muito com o que a Mari defendeu e uma coisa muito que o Bruno defendeu lá no começo, né? A Mari defendeu agora o seguinte. Se você não for lá conhecer, você não vai ter nem vontade de ir. Então, por exemplo, a gente foi pro México, a gente foi pra Cancún. E, assim, cara, lá as coisas são muito baratas, né? Comparado às coisas aqui no Brasil. E você tem acesso a muita coisa. A preço, assim, que você não imagina, né? A gente ficou no hotel lá, estrela, resort, tudo lá. E era o preço de um hotel aqui com café da manhã aqui, né? E, porra, assim, cara, eu fiquei com tudo lá, né? Café da manhã, a gente trocou no cuscuz com ovo lá, né? Aí tinha salmão com champanhe. Aí, como é que você não vai querer depois ir pra um lugar desse? Você não tem vontade de ir porque você nunca foi. Não experimentou. Você não tem aquela vontade de conquistar porque você não foi. É nada demais. É um hotel qualquer e tal. Não é, cara. Tem outras coisas. Tem o movimento, tem a cultura, tem o passeio, tem a viagem. É uma riqueza muito grande que você traz. Então, você só vai ter vontade de ir depois que você for a primeira vez. Mesmo dando errado, planejamento, aí você vai sentir alguma coisa diferente. Vai querer ir de novo, então. Se você não tem vontade, se você não tem vontade de ir hoje em dia porque você não foi, não conhece, então. Mas, ao mesmo tempo, a outra coisa que o Bruno defendeu e vocês defenderam no começo era sobre realidade. Não adianta você planejar três meses pra passar 15 dias na Europa. Não foi do dia pra noite que eu passei 15 dias lá passeando França, Itália, Inglaterra. Não foi, né? Foi um planejamento de quase dois anos trocando moedas, estudando o melhor período de passagem e tal pra poder conseguir. Então, não é do dia pra noite. Seja realista naquilo que você tá planejando, né? Que você, se eu vou conseguir juntar 300 reais por mês no final de um ano, eu vou ter 3 mil reais, eu vou ter que saber pra onde vai me levar esses 3 mil reais. Não, eu consigo juntar 500 reais por mês e isso vai dar 5 mil reais. Opa, então eu já consegui ir pra outro lugar, um lugar mais perto do outro estado e por aí vai. Então, seja realista, né? aquilo que você consegue fazer de esforço ali ou então que você consiga arrumar uma segunda fonte de renda e trabalhar de noite pra poder pegar esse dinheiro só desse dinheiro e fazer aí os seus sonhos, as suas viagens. Ser realista também vai levar você pro ponto final. Com certeza. Beleza? É isso. Tá quase uma hora e meia aqui já, ó. Caraca. Pessoal, gostei muito, muito de gente fazer esse conteúdo aqui. Foi legal. Muito legal. pelo tempo de vocês. Eu creio que a gente deixou muita dica, muita riqueza aqui de informações. Vou fazer de tudo pra deixar essa live salva pra depois aproveitar também esse conteúdo. Fico à disposição pra outras oportunidades também aí. Pessoal que não me segue, vem pra cá, tem mais investimentos, faça os investimentos, a finança. Pessoal que tá aqui, que é o meu seguidor que não segue o Bruno e a Mari, vai lá no perfil do casal viajante. vai pegar muito ali, vai dar muita vontade de viajar, de tirar seus planos do papel. Vai lá, segue o pessoal que vocês vão gostar bastante. Fechado? Gente, é isso. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado pelo teu tempo, por tanta experiência, tanta troca. Sim. E a recíproca é verdadeira, precisamos de estar aqui. Estamos abertos aí pra mais lives, juntar essa galera pra gente falar um pouquinho de finanças e de viagem também. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Não, tamo junto. Vou fazer assim, vou fazer assim, na próxima, eu vou voltar, desfaz agora do Chile, a gente tem um plano já, Já tem um plano, mas depois que a gente voltar a gente vai saber como é que vai ser. E assim, antes de eu planejar, vou marcar uma live com vocês, ó, eu quero ir pra tal lugar. Tchau, vamos juntos. Vocês foram, como é que é lá, o que é que eu tenho que fazer. Legal. Tchau, tchau, tchau. Antes de ir, eu vou abrir a live com vocês antes. Então, pessoal, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Obrigada, boa noite. Valeu, tchau, tchau.